LITTLE ANGEL Não precisa chorar Joãozinho, olha o seu ursinho O seu brinquedo mais fofinho Joãozinho, não precisa chorar Você sabe que iremos te ajudar Joãozinho, logo vai sorrir Mamãe vai te pôr para dormir Com o termômetro vou observar Se a febre vai demorar a passar Joãozinho, tome esse leite Vai te ajudar a melhorar Até o cachorrinho quer te ver melhor É seu melhor amigo, veja só Vamos pôr Joãozinho no bercinho Fazer silêncio sem dar um pio Joãozinho, amanhã vai melhorar Então agora temos que esperar Joãozinho melhorou E a sua febre já passou Nós te amamos, irmãozinho Agora vamos brincar bem juntinhos Hoje é um dia especial Nós vamos ao médico O médico cuida da nossa saúde É hora do exame Joãozinho, não tenha medo O médico é legal Ele vai cuidar de você Então vamos ao médico Joãozinho, diga olá Para o seu médico Sente na mesa Se prepare para o exame Vamos chegar Olhe os ouvidos, boca e nariz E ouvir seu coração também Esse é o seu médico Durante seu exame Nós vamos conhecer Os equipamentos do médico Isso é o estetoscópio Ele ouve o seu coração E presta muita atenção Para ficar tudo bem Joãozinho vai ao médico Ah 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 yson Hoje foi tão especial Nós fomos ao médico Ele fez O exame Nós nos divertimos Joãozinho foi corajoso Tudo CORREU bem E uma estrela Ele ganhou Seu amigo médico Joãozinho, é hora do banho Pegue seu bebê tubarão, seu barquinho e o seu patinho É hora de tomar banho e se lavar com sabão Lavar com sabão, lavar com sabão É hora de tomar banho e se lavar com sabão Um banho de espuma Agora é hora de tirar a sujeira Tirar, 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 tirar Agora é hora de tirar a sujeira Pra ficar limpinho Veja como lavo meu cabelo e rosto Cabelo e rosto, cabelo e rosto Veja como lavo meu cabelo e rosto Que tal fazer também? Joãozinho consegue se lavar Se lavar, se lavar Joãozinho consegue se lavar Bem como a mãe disse Agora tiramos todo o sabão O sabão, o sabão Agora tiramos todo o sabão Pra ficar limpinho Agora já pode brincar na banheira Brincar na banheira Brincar na banheira Agora já pode brincar na banheira Porque está limpinho Vamos esvaziar esta banheira Tchauzinho água Tchauzinho água Vamos esvaziar esta banheira Tchauzinho água Agora vamos enxugar Enxugar Agora nós vamos te secar Meu lindo Joãozinho Era uma vez Um lindo bebê chamado Joãozinho Que adorava o seu bebê tubar Vamos ver como é ter um novo bebezinho na família Vocês vão se divertir tanto com ele Bem-vindo à família Bem-vindo à família Amamos você Amamos você Ok, está na hora do banho O banho do bebê O banho do bebê É na banheira É na banheira Todos podem ajudar Todos podem ajudar A lavar A lavar Vem aí, Joãozinho Você consegue Vem aí, Joãozinho Antes Está conseguindo Está conseguindo Ele está andando Joãozinho Joãozinho Comidinha Comidinha Vegetais Vegetais são bons Vegetais são bons Para a saúde Para a saúde Onde será que Joãozinho foi? Adiós! Joãozinho Joãozinho Está crescendo Está crescendo Era pequenininho E agora está grandão E brincalhão E brincalhão Feliz aniversário Joãozinho Qual a palavrinha Mágica? Você quer uma xícara de chá Para ganhar Vai ter de falar Você vai aprender A palavra mágica Por favor É educado Dizemos por favor E obrigado E somos sempre muito educados Na hora de brincar Também dizemos Por favor Por favor Muito obrigado Qual é a palavrinha Qual é a palavrinha mágica Joãozinho? Quando estamos com fome O que dizemos? Quero mais pra comer Por favor Se queremos algo Também dizemos Por favor Muito obrigado É legal quando a gente diz Por favor Antes de pegar Tem de perguntar Oi amigo Posso brincar Quem é educado Não esquece de dizer Por favor Por favor Mágicas É sempre bom Dizer obrigado Vamos nadar Vamos nadar Lá na praia Lá na praia Estamos de férias Estamos de férias Vamos sim Vamos sim Vamos nadar Vamos nadar Joãozinho Joãozinho Não tenha medo Não tenha medo Nadar é bom Nadar é bom Joãozinho 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 Venha cá Venha cá Todos vão te ajudar Todos vão te ajudar Agadar Agadar Bata os pés Bata os pés Bata os pés Deste jeito Deste jeito A cor está na dor A cor está na dor Diretinho Diretinho Um bichinho Estamos nadando Estamos nadando Estamos nadando Todos juntos Todos juntos É legal brincar na água É legal brincar na água Com a família 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 As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Os limpadores fazem suiz, suiz, suiz Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A família no ônibus sobe e desce Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, 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 fom O motor do ônibus faz fom, 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 fom Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade As rotas do ônibus giram Giram, giram Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rotas do trem Giram, giram Seguindo os trilhos As rotas do trem As rotas do trem Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rotas do trem Giram, giram Seguindo os trilhos As rotas do trem 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 A bordo do trem faz chac, chac, chac Seguindo os trilhos Todos juntos a bordo do trem A bordo do trem, a bordo do trem Todos juntos a bordo do trem Seguindo os trilhos Todos a bordo! A bordo do trem faz piuí, piuí Piuí, 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 piuí A bordo do trem faz piuí, piuí Seguindo os trilhos Ah, um trem! Os passageiros fazem opa, opa Opa, 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 opa Os passageiros fazem opa, opa Seguindo os trilhos O bebê ganhou um trenzinho novo Novinho em folha, novinho em folha O bebê ganhou um trenzinho novo Clique, clique, piuí O bebê ganhou um trenzinho novo O bebê ganhou um trenzinho novo Joãozinho Sim, irmão Comendo doces Não, irmão Contando mentiras Não, não, irmão Abre a boca Ha, ha, ha Hummm Ha, ha Joãozinho Vim, irmão Comendo açúcar Não, não, irmão Contando mentiras Não, não, não Abra a boca Ha, ha, ha Crianças 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 Sim, papai Comendo doces Não, papai Contando mentiras Não, papai Abram a boca Ha, ha, ha Que livro legal É um livro de receitas Está pronto pra cozinhar, Joãozinho? Sim Vamos lá Pãezinhos quentinhos Pãezinhos quentinhos Gostosinhos e fofinhos Pãezinhos quentinhos Trigo, manteiga, leite, açúcar e sal E vamos fazer muitos pãezinhos quentinhos Está tudo aqui Temos que pôr três ovos na vasilha Pãezinhos quentinhos Pãezinhos quentinhos Seguindo a receita dos pãezinhos quentinhos Ovos na vasilha Conte um, dois, três E continuamos com os pãezinhos quentinhos Agora vamos começar Sim Agora duas canecas de farinha de trigo Pronto? Uma E duas Está quase pronto Pãezinhos quentinhos Pãezinhos quentinhos Joãozinho vai fazer pãezinhos quentinhos Ele pôs farinha e ninguém viu Seguem a receita dos pãezinhos quentinhos Açúcar e leite Pronto! Pronto! Pãezinhos quentinhos Pãezinhos quentinhos Pãezinhos quentinhos Joãozinho vai fazer pãezinhos quentinhos Leite e açúcar e ninguém vê Seguem a receita dos pãezinhos quentinhos Hum, vai ficar uma delícia Pãezinhos quentinhos Pãezinhos quentinhos Crescem rapidinho dentro do fogão Misturamos tudo e um pouco mais também Enormes eles ficam Os pãezinhos quentinhos Hora do exercício Quem quer dançar comigo? Eba! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos mais rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Mais rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Uuuuuh Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Papai dedo, papai dedo Que cor é essa? É vermelho, é vermelho E é bonita a beça Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Que cor é essa? É azul, é azul E é bonita a beça Mamãe dedo, mamãe dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Que cor é essa? É verde, é verde É bonita a beça Irmão dedo, mamãe dedo Irmão dedo, mamãe dedo Que cor é essa? Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Bebe dedo Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou E como vão vocês? Bebe dedo, bebe dedo Que cor é essa? É laranja, é laranja E é bonita a beça Vamos para o parquinho agora Vamos para o parquinho agora Apertem os cintos Todo mundo Vamos para o parquinho Deslize nu Escorrega mamãe Vai te ajudar Você não tem que ir sozinho Quando desliza no parquinho Suba bem alto, vamos ajudar Suba bem alto, vamos ajudar Suba bem alto, vamos ajudar Você não tem que ir sozinho Quando brinca no parquinho Vamos no Pula, pula Para baixo e para cima Tire o sapato, Joãozinho Pra pular no parquinho Se balance nas barras sem parar Papai vai te ajudar Balance bem Não precisa chorar Papai vai te pegar Na piscina de bolinhas Nós brincamos bem juntinhos Muita festa e alegria Estamos no parquinho Tudo aqui é tão legal Deslizar, subir e pular Nós amamos o parquinho Todos bem juntinhos Vamos nos divertir Vamos nos divertir Aqui no parquinho Pulando pra lá e pra cá Posso brincar até cansar Vejo o que podemos fazer Aqui no parque aquático Vem aí comigo Ei, Joãozinho, olha ali Ah, não tenha medo Joãozinho, não tenha medo Brinque com seu irmão Não dá pra saber sem tentar No parque aquático Todos estão querendo brincar Há muito o que fazer Se tentar você vai gostar Do parque aquático Vamos lá! Joãozinho, vem aqui Vou te mostrar os canhões Você pode mirar e atirar No parque aquático Joãozinho, olha pra mim Podemos brincar juntos Pode me molhar se quiser No parque aquático Ei, olhem aqui Ei, olhem aqui Uau, que lindo Veja, Joãozinho Que legal Hum Estamos num parque aquático Com toda a família Nadando de um lado pro outro Num parque aquático Vamos todos juntos agora Brincar e se molhar Explorar de modo a louco Num parque aquático Ah, vamos ali Ah, vamos ali Joãozinho Joãozinho Não tem mais medo Nós brincamos juntos E logo queremos voltar Aqui no parque aquático Oh Oh Joãozinho, Joãozinho, vamos acordar É um lindo dia, então vamos brincar Joãozinho, Joãozinho, vamos acordar Sim, 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 eu vou levantar Papai, mamãe, vamos levantar Não, 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 ainda não Vou pular, vou pular, pular sem parar Ok, 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 já vamos levantar Joãozinho, Joãozinho, escove os dentes É importante montê-los limpos Sim, mamãe, sim, mamãe, vou escovar Eu vou ter um lindo sorriso Joãozinho, Joãozinho, tome a sua escova Não, 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 quero a escova de grandão Essa é a minha, essa é a minha escova, sim Sim, 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 essa é a escova certa Joãozinho, Joãozinho, é hora de comer A comida vai te fazer crescer Aqui está sua banana cortadinha Banana, não, eu quero todas as frutas Muitas frutas, muitas frutas tão bonitas Fruta cortada é fácil de comer Vamos lá fora, vamos lá fora, hora de brincar Vamos sim, vai ser muito legal Joãozinho, Joãozinho, os brinquedos ficam aqui Não, 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 saio sem eles Quero brinquedos, todos eles pra brincar Esse patinete é divertido Você quer tentar? Sim, 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 eu vou brincar Que lindo dia, o patinete andar Havia um cão dentro da caixa E bingo era o seu nome B-I-N-G-A 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 E bingo era o seu nome Levamos o cão Levamos o cão ao veterinário Pra ver se estava bem B-I-N-G-A 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 E bingo era o seu nome B-I-N-G-A 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 E bingo era o seu nome Esse cão queria um lar E bingo era o seu nome B-I-N-G-A 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 E bingo era o seu nome Agora ele é nosso amigo E bingo era o seu nome B-I-N-G-A 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 O nome dele é bingo E agora o cãozinho é nosso E bingo era o seu nome B-I-N-G-A 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 E foi assim que ele chegou Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se! Inscreva-se!